Ok, estou de volta, eu converso com o Carlos Eduardo Guadó, gerente de marketing da Biogenesis Bagô. E antes do intervalo, eu já tinha tocado uma pergunta da responsabilidade da empresa. Com o meu intervalo, ele vai responder agora. Então, é lá, com você. Perfeito. Como havíamos falado, acho que esse ponto é um ponto de extrema importância dentro do segmento, principalmente para uma indústria de saúde animal, na indústria de saúde animal, porque eu chamo dos elos invisíveis da cadeia. A partir do momento que uma empresa se propõe a desenvolver um produto e fabricá-lo com os mais altos níveis de excelência, com todos os isos necessários para que esse produto seja levado para outros países e aplicado nos mais diversos animais e nas mais diferentes... Biologia é isso, né? Você tem ali diferentes organismos aí que vão responder de diferentes formas. Mas a exigência em termos de fármacos, em termos de sanidade, hoje, elas são praticamente únicas. Então, você tem que seguir realmente um protocolo, um padrão de qualidade para produzir esse produto de uma forma muito característica. Uma vez aplicado esse produto, uma vez que esse produto sai da indústria e vai para o campo, vai para as lojas veterinárias, que vai para a geladeira da fazenda da propriedade, são pontos que eles se tornam imperceptíveis para a indústria, né? Então, você só vai ter como fazer uma análise de eficiência e tudo mais lá quando o produto final, que é o bovino, for responder aos índices, né? Então, poxa, se é um animal que foi para acabamento, poxa, aquele animal foi bem acabado, terminou no tempo certo, a gente conseguiu entregar realmente um produto de qualidade na mesa do consumidor? Ou então, se é uma fase ali que o produto vai ser aplicado, vai ser exigido todo o desafio dele numa cria, numa recria, né? A gente vai ter os diferentes momentos aí para fazer essas análises. Mas, como eu falei, existem os pontos imperceptíveis. É, os elos invisíveis. Os elos invisíveis. E esses elos, eles têm que ser muito bem compartilhados. Tem que haver realmente um apoio até inclusive da indústria nesse sentido. É por isso que a biogênese se diferencia um pouco no mercado nesse sentido. Hoje a gente tem uma equipe em toda a América, incluindo o Brasil, que faz um trabalho quase como catequético, né? Você tem que ir lá e também passar para o produtor, né? Quais são realmente as necessidades e o que tem que ser feito para seguir a risca, por exemplo, um bom manejo de aplicação. Como trabalhar o bem-estar dos animais. Então, poxa, a gente vai dentro da propriedade, dá o treinamento de peões e capatazes. Fala no linguajar do peão, né? Para que ele realmente entenda para que serve aquele produto. A que hora é o momento correto de se aplicar aquele produto. Qual é o efeito que aquele produto vai fazer no animal, né? Poxa, quantas propriedades mesmo a gente já entrou que a gente viu lá vacina que geralmente era comprada pelo proprietário e acabava não sendo nem aplicada ou vencia na geladeira, né? Ou pelo peão que daqui a pouco está se fazendo escondido e não quer fazer o trabalho naquele dia exatamente, a vacina acaba ficando por não ser feita e isso aí gera toda uma lacuna, né? De problemas que podem vir a ocasionar, serão ocasionados. Então, esse trabalho de conscientização nas mais diversas propriedades do país é para que realmente a gente consiga auxiliar o produtor a fazer desses elos invisíveis, elos que funcionem, né? Que sejam, que possam ligar aí toda a eficiência lá da indústria de se produzir um produto de qualidade até o final, a hora que a gente coloca lá o animal como produto final aí a ser ofertado para o consumidor de uma forma segura, saudável, né? E de qualidade. É, é uma catequese mesmo, pessoal. É, é preciso. Se chegar lá, é complicado. É verdade. Eu ouço falar muito... Tem aquela questão de vacinar contra aftosa, não parar de vacinar. E um dos argumentos que se usa, como eu sei que vocês fazem programas para propriedades, é por isso que eu estou te perguntando isso. É que quando o produtor, o pecuarista, leva os seus animais para o blete, ou sei lá qual, ele não vacina apenas contra a febre aftosa. Ele vacina... Isso é real? É real. Hoje, a necessidade de se seguir um protocolo sanitário, ele fica muito evidente essa necessidade. Porque hoje existem inúmeras doenças aí que podem acometer os bovinos, no caso em questão. Uma raiva, a própria brucellose, as clostridiais, né? O mais comumente conhecido como carbunco e aftosa. Então, essas doenças, sem colocar aqui grau de importância, porque tudo afeta a produtividade, né? Elas têm que ser controladas dentro de um esquema personalizado para cada propriedade. Então, não adianta também a gente querer colocar, imprimir um protocolo sanitário único para todas as fazendas. Existem diferentes desafios em diferentes regiões, em diferentes categorias de animais. E você conhecer um pouco a propriedade para, então, oferecer um protocolo sanitário é o que a Biogenes vem ofertando, né? Com o passar do tempo. E com o passar do tempo a gente começa a conhecer as propriedades, conhecer os desafios e a gente trabalha muito nesse sentido de minimizar essa lacuna, como eu falei anteriormente. Às vezes, nós começamos um trabalho numa propriedade que ela tem desafios altíssimos, por exemplo, de raiva, por ser uma região endêmica, que tem morcegos que fazem a multiplicação da doença. Então, você monta todo um esquema, um calendário vacinal, você vai lá e vai conversar com o peão para saber se, realmente, naquela localidade, você enxerga animais que possam ser vetores e transmitirem a doença. Você vai fazer um treinamento de bem-estar animal para mostrar como é que tem que ser feita a aplicação do produto para que esse produto tenha a eficiência necessária. Então, essa série de serviços que estão em conjunto com todo o produto é que fazem a grande diferença, hoje, para a gente conseguir ter, realmente, uma propriedade protegida, uma propriedade que vai, realmente, atender as exigências que são impostas, hoje, pelo nosso mercado consumidor. Eu ouço falar muito, Carlos, você deve saber conhecer melhor do que eu, que existem no Brasil fazendas de altíssimo nível tecnológico e outras nem tanto, evidentemente, né? Esse pessoal de altíssimo nível técnico é tudo na voz do computador, é tudo, eles estão todos ligados no... É assim que funciona? Olha, hoje em dia... Não, eu ouço falar que tem fazendas modelo mesmo. Exatamente. Muitas fazendas, hoje, já possuem wi-fi com acesso muito melhor do que vários hotéis das cidades que a gente passa. Mas, assim... Esse rigor que você está falando de protocolo, isso tem que ser muito bem controlado, não dá para controlar na mão. Então... Tem que ter planilha, tem que ter, enfim... As fazendas, hoje, essas grandes fazendas às quais nós estamos nos referindo, hoje são verdadeiras empresas, né? Muito bem controladas, com um nível de gestão extremamente alto. Dentro da Biogenes, a gente costuma falar que essas são as fazendas que já alcançaram as fronteiras produtivas de qualidade. É bonito isso. Essas são... E isso... O que é bonito, o que é bom, o que é eficiente, ele tem que ser copiado, né? É por isso que, hoje, a gente trabalha muito fortemente, né? E esse ano, no ano de 2017, a Biogenes assumiu essa responsabilidade, principalmente no Brasil, uma coisa que já acontecia na Argentina, é de, realmente, levantar uma bandeira, né? De buscar as fronteiras produtivas, junto com os pecuaristas do Brasil. Então, a gente vai estar realizando, agora, dia 7 de fevereiro, um workshop dentro da nossa convenção. Depois do intervalo. Perfeito. Gente, esse rapaz é o Carlos Eduardo Godoy, da Biogenes Bago, e é gerente de marketing. Estou te promovendo. Perfeito. E, já, já, a gente vem para o último bloco, já. Mas o Tendal vai falar desse workshop legal aí. Vamos lá, até já.